Galo, Galo Galo, Galo Dorival, o Atlético teve apenas uma sequência de duas vitórias Na futura competição que foi contra aベha este ano e a Lais Depois, venceu a América Agora perdeu para a equipe do Santos É algo que vai se incomodando? O Santos percebe os jogadores inquietos por causa disso? Não, não, não Neu. Porque a primeira bala é confiante Emocionalmente é natural que Você perca aquela condição que apresentava noётo da competição E acho que esse talvez seja o principal ponto. O que mais desequilibra uma equipe de futebol, às vezes, não é a falta de treinamento, não é a falta de condicionamento, é a falta desse lado emocional, que talvez não estando equilibrado, você tenha gerado uma dificuldade maior e criado uma condição muito negativa para que exista uma recuperação e um equilíbrio. Esse é o principal ponto. E eu espero que estejamos um pouco mais equilibrados com essa frequência ou para essa frequência, que para nós será decisiva e fundamental no nosso posicionamento. Durival, sempre que um contente terminador, o primeiro nome a ser comentado é o seu. Isso para você é bom, que é o reconhecimento do trabalho, ou pode acabar prejudicando o seu trabalho, de comunicar o seu cliente, que fica tirando o seu foco? Bom, sinceramente, não altera em nada. Eu fico satisfeito de estar sendo lembrado, mas não altera em nada. Eu tenho um contrato com o Atlético Mineiro, já disse ele, venho aqui para vocês, vou cumpri-la. Até o momento que a diretoria acha convivente, vou cumpri-lo, com certeza, tentando fazer o meu melhor. Sei que esse momento é um momento de cidade, entendo isso. Estamos trabalhando aí para que as coisas melhorem, podem ter certeza disso. Mas eu prefiro não falar muita coisa além disso. Eu acho que sempre tiro essa postura e não vou alterar em momento nenhum da mercadoria. Durival, você participou da reestruturação desse Vasco, que é adversário de domingo. Como você prepara o Atlético para enfrentar o time que hoje é o atual campeão da Copa do Brasil, mostrando a força que o Vasco tem hoje no Senado Nacional? Eu fico contente. Primeiro em ter visto um trabalho iniciado há algum tempo, lá atrás, está dando resultado. É para vocês verem o quanto às vezes é amoroso o trabalho, uma reestruturação, como a mesma que tem sido feita no Atlético. Nem sempre os resultados acontecem do dia para a noite, não é no ano seguinte. O Vasco esperou aí, desde 2009, quando foi iniciado em janeiro, é que pudesse alcançar algum resultado. E agora isso aconteceu em 2011. Então é um trabalho que já vem de algum tempo. Fico contente pelas pessoas que estão lá, pela competência que existe. E ainda curtemos ali alguns profissionais que trabalharam conosco. Acho que isso daí mostra que aquela reestruturação ajudou de alguma forma. Legal. Eu comentava agora um pouco com o Ferginho, que no treinamento de hoje, a cada jogada que dava certo, os jogadores se aplaudiam, incentivavam o outro. É isso que você tem trabalhado, de um ajudar mais o outro dentro de campo a poder sair desse papel? É isso que a gente fala, que é essa vibração que está faltando, né? Eu espero que encontremos o quanto mais nesse momento. Porque emocionalmente você se reequilibra justamente a partir do instante que você comece a observar também e a sentir algum delogio. Eu acho que isso é importante. O atleta, ele é questionado em todos os aspectos, em todos os sentidos que ele faz ao vivo, ele não tem como introduzir. E geralmente, esse lado emocional, ele tem um texto muito grande na definição de uma verdade. Eu espero que seja um primeiro passo para uma recuperação. Bom, Rodrigo, os principais nomes trazidos pelo Atlético para essa temporada vieram do exterior, o do Cearense, o Guilherme, agora que chegou o André, e a janela de transferências se encerrou. Ou seja, o Atlético deve vir com esse grupo, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, até o final da competição. Porque eu acho que aqui, pelo momento em vídeo, é hora de se fechar ainda mais, já que dificilmente virá um nome do tempo. Olha, eu acho que o Atlético tem um elenco que se equivale à grande maioria das equipes de futebol brasileiro. Logicamente que o nosso momento cria-se, ou gera-se, muitas interrogações. E é razão daquilo que vem sendo desenvolvido e do pouco resultado alcançado até esse momento da competição. E aí eu dou a minha mão ao Paulo Antônio. Eu sou responsável por todo esse trabalho, jamais vou fugir a tudo isso. A diretoria tem feito tudo o que pode, dentro das nossas condições, para que possamos aí trazer alguns direitos que venham a fortalecer no nosso grupo. Eu sei que tivemos muitos problemas ao longo dessa temporada e vocês mesmos acompanharam tudo o que tem acontecido. Sei que o momento do Atlético é um momento desfavorável, inconstante. Fizeram em segurança a todos nós e ao próprio torcedor. Agora eu acho que o trabalho está sendo desenvolvido. Os resultados vão ser alcançados. Podem ter certeza disso. Sei que às vezes demora um pouco mais, sei que às vezes é um pouco mais moroso. A impaciência do torcedor é grande, a impaciência de todos nós que estamos em volta também acompanha. Mas eu acredito muito no trabalho, no desenvolvimento de um trabalho e, acima de tudo, nas etapas que estão sendo cumpridas no Atlético. Se Deus quiser, daqui a pouco as coisas começam a caminhar. E eu espero aí que tudo isso que venha acontecendo com o Atlético, venha fortalecer ainda mais esse grupo. E venha fazer com que nós estamos se liguendo de uma vez futuros a seguir, reequilibrando essa equipe e tentando tirar o máximo possível de trabalho do mundo. Senhor Givaldo, hoje você teve três mudanças com atividade, né? Aparentemente o time, depois dessas mudanças, seendeu mais. A jogada que você pediu vai que saiu com mais velocidade, com o menor toque de bola. Você concorda com isso? Você viu isso também? E daí essa dúvida? Saiu, 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 teve uma fluência maior. É um trabalho que tomou muita importância, me acompanha há muito tempo. E poucas pessoas, às vezes, percebem o quanto é importante esse tipo de trabalho, mas é um trabalho de movimentação, de penetração, onde o atleta, ele começa a virtualizar aquilo que pode acontecer dentro de uma partida. Realmente, isso daí aconteceu na segunda etapa. E a minha dúvida é em razão de tudo isso, além daquilo que nós vemos ao longo da semana. Legal. Edivaldo, que dúvida seria essa, se você pode falar para dentro? Não, não, não vou falar. Apenas defino a equipe amanhã. Mas, realmente, por aquilo que vem sendo feito, pelo trabalho, vocês viram que as alterações foram basicamente as mesmas que eu fiz nos coletivos anteriores. Então, são jogadores que se destacaram e vêm buscando uma melhoria individual de cada um deles. E, de repente, no momento que tenham entrado, realmente acrescentaram para a equipe. Então, ainda eu tenho essa dúvida e razão justamente daquilo que aconteceu ao longo dessa última semana. Então, uma outra coisa. O Daniel também falou a respeito disso, que no papel o Atlético tem um excelente fim e as coisas não estão acontecendo. Como você pode explicar uma coisa dessa, porque é uma questão que a gente que anda na rua, a gente é muito questionado com isso. O Atlético tem no papel um elenco que não deve nada a menino. O que acontece? É muito difícil explicar. Se eu tivesse a respeito, eu já teria tentado resolver. Pode ter certeza disso. Até para nós que incomodamos, um momento como esse é inespeitável por aquilo que a equipe vem apresentando, por aquilo que nós deixamos de apresentar em determinados momentos. Então, você passa a ter N situações, muitas dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo me envolvido. Mas eu acredito muito nesse trabalho e tenho certeza que ainda eu encontraremos esse caminho. E encontrando esse caminho, esse momento, vocês podem acreditar que terá sido importante, até para uma amadurecimento um pouco mais rápida do Atlético. Pedro Almeida, essa semana chegou o André, ele nas 48h do segundo tempo da área de transferência. Você que já conhece o jogador do ano passado do Santos, como que ele chegou? Chegou muito abaixo? Para quando foi o pressão de utilizá-lo? Não, o André, ele não participou de muitos órgãos ao longo do ano, ao longo desse ano. Mas não chegou mal físicamente. Chegou já num estágio bem melhor do que chegou o próprio Dudu, Guilherme, de repente. Espero que a gente tenha que ir à adaptação do André, seja um pouco mais curta. Durival, essa manutenção do esquema com o próprio Richarlison, voltando ao time, que jogou contra o América, venceu. Queria que você comentasse um pouco sobre esse posicionamento do jogador no campo, fazendo esse desafalto, mas também meio campista. Pode ter uma variação dentro da partida, vai depender do posicionamento do ataque do Vasco também. Por isso que o Richarlison está preparado, tanto para que fecha ali um segundo, como também um segundo homem de meio. Galo, Galo!